Hey, meu nome é Jeffioli, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, hoje eu vim falar sobre as mudanças que estão para chegar no Arena of Velo E não são poucas, beleza? Em breve sairá um vídeo aqui no canal mostrando para vocês os buffs e nerfs dessa atualização Que são muitos, mas primeiramente vamos falar do novo mapa Ah Jeffi, só mudou a questão gráfica do jogo, o bonequinho ali mudou Não, meu parceiro, mudou tudo no game, cara Vamos ter que reaprender a jogar Arena of Velo E nesse vídeo aqui vou contar para vocês tudo De início vamos falar aqui um pouquinho, mostrar o novo mapa para vocês Que acabou tendo algumas mudanças gráficas aí, o deixando mais vívido E a mudança no mapa também deixou mais clara as habilidades dos heróis quando forem utilizadas Essa mudança foi para melhor e mudou toda a estética do mapa Não só dos monstros, mas todo o ambiente, torres e também o seu nexus É bom deixar claro que isso não deixará o jogo mais pesado E também não mudou o tamanho do mapa, beleza? Não só o tamanho do mapa, também como a localização de cada monstro não foram alteradas Esse é o novo mapa que teremos no Arena of Velo Porém hoje é importante falar de cada mudança, porque não é tudo a mesma coisa O demônio das trevas não mudou apenas a aparência e o nome Muita coisa mudou e vou falar disso agora Mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal, clica no botãozinho de inscrever-se E ativa as notificações no sininho também, hein? Não esquece de clicar no joinha, isso me incentiva demais A estar trazendo cada vez mais vídeos para vocês E compartilha esse vídeo com seus amigos para ele ficar ligado aí, ó Nas mudanças que estão por vir, beleza? O demônio das trevas teve o nome alterado para Kaisar Na verdade não será mais o demônio das trevas Porque a figura acabou sendo alterada totalmente Kaisar nascerá aos 8 minutos de jogo e aumentará o seu poder ao longo dele Até os 11 minutos e meio Após ser morto, ele renascerá depois de 5 minutos O buff de 30% de dano foi removido Agora a equipe que matar o Kaisar ganhará 20% de velocidade de movimento Que durará 9 segundos Além da velocidade de movimento, cada um da equipe ganhará 1% de regeneração de HP e mana por segundo Durante 90 segundos Além disso, o player que matou o Kaisar invocará um dragão do céu Que ajudará a derrubar objetivos O nome desse dragão é Sky Dragon E será invocado pelo jogador que matou o Kaisar O botão durará 90 segundos O Sky Dragon irá para a lane mais próxima Ajudando a derrubar os objetivos Após 10 segundos de invocação, ele atinge o seu poder máximo E oferecerá um bônus aos minions, deixando-os mais fortes Maiores e mais rápidos O Sky Dragon é imune a controle de grupos Seu HP decai conforme ataca as torres O Espírito Sentinela passou por várias mudanças também Principalmente no seu design Além disso, ele teve muitas mudanças nos seus buffs Agora ele oferece uma regeneração de life de 50 de HP por segundo Mais 20% de velocidade de movimento Porém, se você estiver fora de batalha, a velocidade de movimento é de 40% Esse buff durará 60 segundos O Dragão Abissal passou por algumas mudanças interessantes Que acaba mudando aí um pouco como é nosso meta atual Ele continua ali com o nome de Dragão Abissal E continua tudo normal até os 10 minutos Essa lenda continua nascendo aos 2 minutos de jogo E oferece ouro e experiência para toda a equipe Porém, na marca dos 10 minutos O Dragão evolui para sua forma final mais poderosa O Dragão Abissal queda e se torna cada vez mais forte Até os 13 minutos de jogo Ele renascerá após 5 minutos da sua morte Aí que vem a parte interessante No nosso meta atual, o Dragão Abissal para de ter importância na partida no late game Quando toda a equipe já está com o nível máximo e com a build completa Acabando sendo apenas algo esquecido no mapa E é isso que a Tencent está mudando nessa situação Ele não vai apenas ceder ouro e experiência Saca só nessas mudanças Após matar o Dragão Abissal evoluído Toda a equipe receberá alguns bônus Esse buff bônus será por classe Cada classe vai receber um determinado buff bônus A classe tanque receberá 1% de HP por segundo Os guerreiros aumentam o dano de ataque Assassino ganhará perfuração de armadura, mágica e velocidade de movimento Magos terá o aumento do poder de habilidade Atirador, aumento da taxa de crítico e armadura Suporte, recupera HP e mana dos seus aliados próximos Com essas mudanças, muita coisa vai mudar no nosso meta atual O Dragão Abissal não será só uma mina de ouro e experiência Agora ele vai servir muito para o late game E será um objetivo fundamental no jogo Para evitar que uma equipe obtenha os dois objetivos A Tencent colocou em jogo maldições A maldição do Kaisar e a maldição do Dragão Abissal Como isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma Digamos que a equipe capturou ali o Dragão Abissal A equipe que capturou o Dragão Abissal será amaldiçoada com a maldição abissal E o dano causado ao Kaisar por sua equipe cairá em 50% durante 180 segundos Cairá pela metade Isso irá dificultar que uma mesma equipe consiga os dois monstros épicos Em sequência Essa mesma maldição funciona no caso do Kaisar Se sua equipe acabou de capturar o Kaisar Vocês causarão 50% a menos de dano no Dragão Abissal Além disso, após matar o Dragão Abissal, será disponibilizado a Pedra Abissal E o herói que irá receber ficará protegido de um golpe fatal É muito semelhante à Foice da Morte Recebendo 1000 de cura, mais 10% de HP máximo As informações passadas nesse vídeo são de extrema importância Para as próximas partidas nessa nova atualização Então recomendo que revejam o vídeo E realmente aprendam todas as mudanças que foram mencionadas aqui Porque isso vai te ajudar muito nas suas partidas ranqueadas Muita gente já estava ligado nessa notícia do novo mapa Afinal de contas, a galera está seguindo em peso a página do Arena of Velo BR lá no Instagram Você já segue, não é? É rapaz, estou ligado, você está seguindo, não segue? Então vai aí, link na descrição ou pesquisa aí no seu Instagram Arroba Arena of Velo BR, beleza? Para você estar aí seguindo a página do Arena of Velo Brasil E fica ligado em todas as notícias Por favor, não esquece de avaliar esse vídeo Se inscrever no canal, clicar no joinha, compartilhar com os amigos Comentar aqui abaixo o que você achou dessas mudanças E fica ligado que eu estou ao vivo nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo Sim, hoje é noite, estou ao vivo jogando Arena of Velo Partidas ranqueadas lá na plataforma da Stringcraft Links na descrição para você estar baixando no seu iOS, Android ou assistir através do PC Corre aqui na descrição, primeiros links e vem me acompanhar nessa live Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho